Ó, mano, o sorteio já tá criado aí, né? Cupom Sorte. Mas antes, vamos tentar profitar alguma coisinha aqui no CSGO.net, daquele jeitão. Quem quiser depositar aí no CSGO.net, cupom Sorte, 40% de bônus no depósito. Então, depositou usando o cupom Sorte, 10 dólares vira 14, 100 dólares vira 140. Qualquer valor que você depositar usando o cupom Sorte te dá 40% de bônus. E além disso, você usando o cupom Sorte no mês de janeiro, você também participa do sorteio mensal de 7 facas doplas mais 7 luvas azuis no valor aproximado de 43 mil fucking reais, velho. 43 mil fucking reais. E pra participar é muito simples, basta depositar no CSGO.net usando o cupom Sorte. Vai ganhar os 40% de bônus e ainda vai participar do sorteio. O que eu tento pegar, velho? Vamos tentar pegar uma Casey Hartnett, velho. Eu sou o maluco da Casey Hartnett mesmo. Survival de 186 aqui, ó. 2%. 2% de novo. 2% de novo. Ganhamos. Vamos! Eu tô falando, irmão. CSGO.net é o melhor. Não tem como. Vapo, vapo, vapo. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. 6, 16, 16, 16, 12, 18, 18 dólares e virou 176, velho. Vamos pegar essa vaquinha, vamos ver se ela tá blue jam. E além disso, ainda vamos depositar 50 dólares na conta de algum inscrito. Se você que estiver assistindo esse vídeo no YouTube quiser participar de depósitos no CSGO.net, aqui de sorteios de depósitos, vem pra Twitch, twitch.tv barra saulo, lives todos os dias, com sorteio de 500 reais no Pix todos os dias e depósito na conta de inscritos todos os dias, irmão. Tá aqui ela. Ela veio bem desgastada, está de track. Mano, eu não vou aceitar ela. Não vou aceitar ela de primeira, assim. Eu vou inspecionar ela primeiro. Não, 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 não. Não é essa faca que a gente quer, né, velho? Não, 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 não. Vou devolver essa faca pro site. Aí vai terminar os 8 minutos aqui, ela vai voltar pro site e eu posso solicitar ela de novo. Mano, vamos tentar outra case hard, né, de aqui, né, só... Só como quem não quer nada, né? A gente quer uma blue jam, uma talonzinha dessa, velho. Não veio. Não veio. Não veio. Mano, eu vou dar um tiro de... Eu ia dar um tiro de 100 dólares. Só que eu dei double click, mano. Ia dar 15%. Deixa eu ver se eu teria ganho. Não, não teria ganho. Esquipei o red, pelo menos. Mano, já que eu não teria ganho... Vamos meter um tiro mais ousado, velho. Fé! Easy, peasy, lemon, squeezy! O CSGO.net é maravilhoso, velho. Cupom SORTE 40% de bônus, irmão. 40% de bônus. A gente só precisava de 10%. 10% era o que a gente precisava. Tipo, esse Profit merece que eu abra 200 dólares dessa Win Alp. Já te acha que vale? Merece, merece. Sim, sim. Não vamos, velho. Vão ser 5 cliques. 6 cliques. 7 cliques. Sim. Tchau, Matan. Vapo, vapo, vapo. Esqueça tudo. 30 adal virou 600, velho. Eu sou o rei do Profit, porra! Véi, a gente gastou nem 300 dólares de saldo. A gente tá com uma faca de 200, uma faca de 400 e uma Alp de quase 600. E se eu quiser ganhar essa USP aqui, ó, eu ganho também, tá bom? É, não ganho, não. Mas eu posso tentar de novo. Ah, mas eu vou ganhar essa USP, irmão. Eu vou ganhar essa USP, irmão! Ah. Aí, ganhei. Oh, my God! Mano, agora é só a gente esperar essa Survival voltar aqui pro site. Eu vou solicitar essa Talon. Essa Alp aqui, eu acho que eu não vou pegar essa Alp não, velho. Acho que eu vou tentar fazer uma loucura depois com ela, velho. Tem um mundo de virar uns bagulho foda, ó. Olha só, mano. 41% de chance dela virar uma M9 Tiger Tooth, mano. 31% de chance dela virar uma M9 Marvel Fade, velho. 7% de chance da gente fazer o milagre de uma Alp Lightning Strike virar uma Alp Dragon Lore. Não vai dar certo isso aqui, irmão. Eles acham muito idiotice eu fazer isso? É 18% de chance de profite, velho. Aí! 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 Duas facas, irmão! Duas facas, irmão! 250, acho que nem valeu a pena. Valeu! Valeu! Valeu pra caralho, pô! Valeu pra caralho, pô! Vamos tentar fazer só mais uma loucurinha, velho. Carambite, Marble Fade. Eu vou deixar o meu saldo até mil dólares com ela, velho. Só que eu só tenho 0,5% pra te dar, Marble Fade. 0,5% pra lhe dar... Ai! Temos apenas mais nove cliques, mano. Ah! O capo 10 tá lindo. Chegou o Atalon. Mesma coisa, guys. Eu vou inspecionar ela antes de aceitar. Ela veio testada em campo. Meio boss, hein? Puta que eu vou devolver, velho. Puta que eu vou devolver. Mas essa daqui eu vou ficar tentando solicitar, tá ligado? Depois eu vou ficar solicitando até vir azulzinha, velho. Ela tá azul por dentro, Saulão. O pior é que tá mesmo, ó. De fora a fora azul, velho. Olha aqui. De fora a fora azul. Isso aqui é por dentro, mano. Depois eu vou tentar solicitar essas skins de novo. Até vir uma skin muito foda. Eu vou ficar solicitando igual um idiota. Se quiser depositar no csgo.net naquele jeitão, utiliza o cupom SORT. 40% de bônus. Hoje, simplesmente... Tens e poucos dólares. Virou 1.473 aqui. Hoje deu bom demais. Mano, vocês que estão vendo no YouTube, deixa o like nesse vídeo e comenta. Se você quer que eu faça isso aqui, velho. Não vou fazer. Só se a galera deixar muito like e muita gente comentar pedindo. Aí eu volto e faço. Pra cima, deixa aquele like e deposita no csgo.net usando o cupom SORT. GG. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.